Fala galera, aqui tá falando do InstallerBlox e no vídeo de hoje estamos aqui no Sayajin Fight Simulator, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o vídeo passado, compartilha com seus amigos E aberta o like, até 150 likes pra esse vídeo, que a gente vai revelar dois códigos novos e todos os códigos aqui do jogo, beleza galera? Então já deixa o like e já se inscreve, todos os códigos ativos a gente vai revelar Chegou eu tô cansado, eu tô frenético, então papoca o like, mano, mano Então vamos que vamos, mano, eu dei um corte aqui rapidão Vamos apertar aqui em play, vamos lá Eu tô aqui na minha conta, mano, que eu já utilizei alguns códigos, mas esses códigos novos eu não utilizei, cara Olha isso, ó Ao infinito e além Vamos colocar aqui, mano, eu vou transformar aqui, mano, eu quero fazer uma transformação A gente compra, ó mano, tem até essa aqui, ó Só que é com Robux, né mano Ah não, dá pra comprar, ah, essas aqui são de Game Pass Essa aqui, mano, já é de poder, ó Se você tiver 5K já dá pra comprar, mano Eu comprei algumas, não foi? Eu comprei essa aqui Eu não comprei? Ah, isso aqui eu posso equipar, ó, ó Que isso, galera, que isso? Então sem enrolação nenhuma, vamos apertar aqui em códigos Cadê códigos? Eu tenho que procurar aqui, galera, settings Pera aí, mano Calma aí, calma aí que eu tenho que procurar Mano, ali embaixo eu não tava vendo, meu Deus Ok, códigos Aqui a gente vai colocar o código, mano Vamos colocar o primeiro código novo Que é o... Ó, SF Aqui, ó SFS Update 2 Vamos colocar aqui, mano Esse aqui vai dar pra gente É um boost de 1 hora, mano Isso é muito bom, cara Vamos lá Opa Uma hora de boost, mano Vamos colocar aqui o próximo Que vai nos dar É... A mesma coisa Só que outro boost de 1 hora Que é o SF Round T 2M, mano Acho que eu tô pegando 2 milhões, né? Mais 1 hora, mano Que isso? Vamos colocar aqui o próximo... Opa, voltou pra minha área Trabalhando o jogo, ó Vamos colocar aqui o próximo código Que ele vai dar É mais 1 hora, mano Isso é muito bom, galera Isso é muito bom Perfeito, ó Esse código aqui Não tá funcionando Mano Sempre aparece um código assim Que não tá funcionando Não sei porquê Vamos colocar aqui o próximo Perfeito Esse aqui pegou, galera Eu utilizei, mano Os que não tiver funcionando A gente apaga, mano Comigo não tem essa Mano, você testa aí Eu vou deixar aí Se você testa Se funcionar pra você Beleza, mano Pausa o vídeo Eu vou apagar aqui Porque dessa parte pra mim não pegou Esse aqui pegou Vamos colocar aqui esse próximo Vamos lá E você testa aí, galera Você pausa o vídeo aí Se funcionar pra você Beleza, mano Você testa aí, tranquilo Vamos colocar aqui o próximo Ó, esse aqui, ó Esse aqui não foi Acontece, né, galera E também é o que eu falo pra você Você testa aí no vídeo também No seu jogo Pelo menos aqui, ó Três códigos já funcionou Beleza? Não acho que não vai ser todos Que não vão funcionar Porque assim, mano Código é só aquela coisa Tem alguns que expira Tem alguns que não Ó, esse aqui a gente já usou Então já utiliza Se você não utilizou Então esse aqui Que é o primeiro código Mano, olha o todo de código Que vai funcionar, mano Ó, esse aqui a gente já usou, mano Mas olha o tanto de código Que vai funcionar Cinco códigos aqui No Super No Sayajin Fight Simulator, mano Então vale muito a pena Tô com três horas de boost, mano Então eu posso fazer várias missões Que eu vou ficar tranquilo Esse meu personagem Ele não dá muito de vida Então eu vou fazer um fusão Eu quero essa fusão aqui Prêmio, mano Olha isso Olha só o tanto de vida Que dá, galera Vou fazer a fusão Eu quero a fusão Vamos lá Olha isso Pum Também Mano, eu tô até perdi O que eu não sei Onde a gente começou Onde é que a gente começou, galera Me ajuda Aqui também não Também não Mas tá tranquilo Deixa eu ver aqui Ó, deixa eu ver se esse aqui Esse aqui é 31 mil, mano É muita coisa Quem sou? Quem sou? O cara é pra treta É 31 mil, mano Então é muita coisa Vamos escolher aqui uma área Que a gente já foi, galera Mano, é muita coisa mesmo Tem que upar bastante Pra chegar a esse nível Eu não tô sabendo, doutor É sério, galera Olha esse lugar aqui, mano É porque assim Depende de tudo do início, mano Quando você tá no início Você consegue fazer as missões Tranquilamente Ok, ó, pronto Achei, achei Ainda bem que eu achei Porque o mapa é muito grande, mano Então isso é muito bom Olha, eu não gostei De muita energia ali, mano Vamos pegar a missão Do carinho aqui Kevin Vamos pegar a missão Do Kevin Você acredita? Vamos pegar aqui Yes A missão vai aparecer aqui em quests Aperta em quests Aqui, ó Vamos localizar Já localizou ali pra gente Então vamos lá, mano O bom desse jogo, mano Que tipo assim É É um lado bom Um lado ruim, mano Quando tem muita pessoa jogando Às vezes o personagem Olha, eles tão voando Eles tão voando, mano Que da hora Eu não sabia que esses aqui voavam Sério, sério, mano Vamos ver esse aqui Eu não sabia que voava, sério Nossa, eu tô apanhando, sério Ah, mano Achei que eu ia apanhar Na moral Achei que eu ia apanhar feio Eu não sabia que eles voavam, galera Sério Deixa eu ver Eu já completei a missão? Ah, não Falta Tá aqui, ó Falta três Falta três Vamos atacar esse aqui Beleza Ó, mano Tranquilo A gente vence tranquilo Falta só mais dois Perfeito Olha isso Que isso, mano Agora falta só mais um Vamos atacar aqui rapidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vem Que isso, galera Vem Pode vir que era isso Mano, a gente tem medo de bater, né, mano Rapanha, mas Perfeito Completamos a missão Estamos com 16k de poder E aqui com esse poder, mano A gente pode fazer muita coisa Ó Vamos aqui Vamos ver 16k, mano 16k de poder Ó, mano, os caras já estão muito mais fortes É porque como eu falei pra vocês, galera Eu revelo o COD Então Fica meio improvável ter Tipo De ficar mais Mais forte e tal Esse aqui é 36 mil, mano 6 mil e pouco Olha isso Olha isso Dá pra comprar essa aqui O Jack Pay Esse aqui é 36k, mano Então é muita coisa Mano Esses três horas de booster aqui Pra quem tá iniciando Ou pra quem tá jogando jogo Menar o tempo Já vai ajudar demais também, mano Olha a transformação dele, mano Isso é top Isso é da hora, galera Eu gosto de assistir os jogos, mano Quantos minutos de vídeo tem? Tem 6 minutinhos É assim, galera Eu dou a dica pra vocês, mano Quando vocês for Jogar do começo Alguma coisa do tipo Utiliza os códigos E já vai completar as missões As missões aqui, ó Pega uma missão aqui Vai em quests E já vai fazer sua missão, mano Essa aqui dá pouco Vou cancelar Porque essa paga pouco A que mais paga aqui Vai ser essa aqui, galera, ó Aquela A que mais paga aqui Dessa área, né Dessa área Que mais paga é essa Então Essa paga 4K Então vamos fazer essa aqui Que também, mano Já ajuda, né, velho Paga 4K Tá bom Já ajuda demais E assim, galera Como falei pra você, mano Tudo é um começo, velho Você pode tá começando aqui Ah, tô fraco Mas aí, mano Você vai jogando todo dia E vai ficar forte, mano Vai pra cima Vai ficar forte desse jogo aqui, mano Vamos aqui, vamos E, mano, eu gravo sempre Todos os jogos, mano Quando sai código Eu gravo Vamos aqui, vamos Vocês já sabem Quais códigos estão funcionando, né, galera Então já utiliza Já pra não perder a chance, mano Vamos matar aqui o próximo Vamos lá Olha isso É difícil perder vida Aqui recupera rápido Eu posso ficar parado aqui E deixar apanhando Que tipo, aí eu morro Mas, tipo, tranquilo Vamos pegar esse aqui Vamos lá, vamos lá Olha isso Olha, ele já volta Aqui em cima, mano Estamos com 31K 31K, mano E, mano Tá ganhando o dobro Tá ganhando o dobro Não sei porquê A missão era 4K Aumentou muito Ó, o boss deu o respaldo Será que eu consigo vencer o boss? Eu acho que não, galera Porque o boss deve ser muito forte, mano Olha esse ataqueio, o boss Olha isso Olha esse boss, galera Me destruiu por completo E esses códigos, mano São os que estão funcionando Então já utiliza Todos esses códigos Pausa o vídeo aqui, beleza? E utiliza Todos esses códigos aqui No Saiyan G Fight Simulator, beleza? Então, galera O link do jogo vai estar na descrição Quantos minutos já tem? 8 minutos É a hora de eu finalizar o vídeo Infelizmente, mano Espero que você que assistiu até o final, mano Deixa o seu like Eu sei que você Deixa você incrível Se você não for inscrito Tá gaguejo, mano Já se inscreve E ativa o sininho da notificação Pra não perder o vídeo postado aqui no canal, beleza? Então se inscreve Ativa o sininho da notificação E compartilha com seus amigos, galera Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Se inscreve Deixa o like Compartilha E ativa o sininho Valeu É nóis Tchau Tchau